E aí cachorro louco, beleza? Espero que com vocês estejam tudo bem, porque comigo está sempre allright. Boas entrares, para boa que já entra, e também que as alunos que são comporta-feitos e os comporta-feitos, só sabe, que você é na escola, né? Subscreva-se no canal, ativa o sininho, porque senhores, nada disso seria possível. O que eu tenho na escola, e o site não tem razão para mim, mas aquele, aquele, aquele outro. Sabe, no Facebook, você faz uma viagem lá de novo, de leve, onde é uma escola que agora se fala, que em concordo com ele, identifica comigo. É aquela mesma escola que você sabe, começa a buscar negócio, você começa o negócio, você começa a comer a mesma escola, só estarão falando sobre esse assunto ali, e de aquela mesma forma que você falou. E o que você tem que fazer? Muita enfermeza naquilo que você faz. Mas, pessoal, se não deixe meus olhos, se você está contando em uma escola, como você funciona, depois não tem uma opinião. No cuidado com pessoas que estão rodeando, tem pessoas que estão de docria, tem pessoas que estão, pô, cada vez para baixo, você entende? Então, tem bastante cautela com pessoas que estão rodeando, onde ninguém não está. No início, quando eu estava fazendo aqueles vídeos de humor, recebi-te ou críticas de algumas pessoas em redor, críticas fatais mesmo. Olha, o Instagram faz esse tipo de vídeo, olha, olha, o que é posto, ele é catálico, vou botar uma imagem na zela, a boa líder é uma associação, porque você faz essas coisas lá. Quer dizer, a mim é tolho, é bacana, mas você faz essa cena lá, mas eu estou ganhando outro país. Está fazendo a mesma coisa, e o humorista está odiado, está aquele que é lento, está bonito, aquele que é lento, olha, olha, as pessoas aburridoras, é bacana, é tolho, é tolho básico. Você está chegando a cena? Ok. Amigo de mão, chegando a mim, a amigo, chegando a mim, ele não fala, ah, vai fazer essa coisa bacana dessa lá, mas tem que fazer outra coisa, mas tem que não, mantém a imagem de desafinatura, que faz ela, isso, mais aquilo. O meu discurso foi até, eu não sou muito. E aí, eu vou ver o vídeo, eu vou dizer agora, se eu não concordar com ela ou não, eu vou viver isso, se eu quero viver isso, prepara para eu também viver. Eu vou dizer que eu tenho a falar sobre isso, eu vou dizer que é o recado que você está deixando para esse tipo de pessoas aí, eu vou dizer que eu falo aqui, e tipo, quando começam a cena assim, e muita gente que está apoiando, muita gente que está falando, ah, deixa a bacana dessa, até agora, as pessoas estão falando, ah, meu grande, não vai ficar dessa, aquele que ele quer outro, eu vou dizer que eu estou falando, normalmente, que as pessoas, normalmente, por isso que eu estou falando, toma cuidado que eu estou falando, ai tente de acordo, meu irmão. Broda, e se um amigo gosta de ligar, assim, eu falo, claro, eu tenho um braço aqui, eu falo, bem claro, amigo, o meu senhor está trazendo, a mim, sabe, se você preparar para o que é que eu estou falando, você é assim, sabe, eu não quero se supor. Tipo, eu gosto de falar, ah, você é amigo de verdade, não. Se faja, quer fazer merda, nunca foi amigo de verdade. Que é amigo de verdade, fazer merda, tem que fazer a porcaria de poço. Tem um monte de confetão, nunca foi amigo. Se foi amigo, é que tem um monte de fator. E se faja, faz umas cenas contíncias, o que é de propósito. Eu disse, mas quando há propósito, propósito, eu disse, a mim ainda falou, claro, em 2020, mande tranquilo, fico mesmo, e se eu fazer algum coisa, a mim ainda não fazia 100 anos, ainda tinha uma pessoa, tipo, não podia chamar não, ó, dois, três dias, ainda entra em contato, quando ele fala, mande uma atenção de 100 anos, 15 anos, 100 anos, ainda fica assim, eu disse, ah, eu desculpa, não fazia, não está acontecendo, não está próximo, não está fazendo diferente, você tinha, bang, para mim fica, tipo, ó, quem tem razão, não tem mãe de te filha, eu nunca creio que serve, eu disse, fala, apoio, não é ministro, é difícil, mas aquele é que é motivo para desistir, eu vou ter o foco, é o foco, por isso em 13 de junho, 2021, mais foco, mais certeza, mais confiança, mais sabidoria, e mais leve, leve, tem uma cabeça, isso, ou quando entra naquela estrada ali de música, de um projeto, de YouTube, de Facebook, de criar um negócio, tem que ser leve, 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 livre e solto, eu vou mostrar o que tem, qual que são as coisas, tipo, um comentário, os avais do blog, tem um comentário, só é comentário que vai interessei, e pessoas estão falando, ah, eu não quero ser disponível, eu não quero ser vendida com isso, não, eu tenho que sair, o que entra na chuva, tem que morrer, e, como entra no mar, você tem que se preparar para qualquer coisa, Pode ir com o tubarão, pode ir com o baleia, pode ir com o peixinho, pode ir com o peixão E tem muitas pessoas que estão falando assim Ah, meu peixinho, o gato entra lá Tipo que eu vejo também Se eu vejo necessariamente eu vou lá também Se eu vejo o peixinho, lá onde seu tubarão acabou, entra Deixa o tubarão resolver esses assuntos, acabou, entra lá Vem que eu deixo uma mensagem Gosto que não tem um público que não sempre para ali Eu recebo muitos links de qualquer tipo de censo, muitos projetos, ok? Nós estamos na descrição, na e-mail, nós estamos mandando Depois eu não entro em contato Depois eu não entro em contato Depois eu não entro em contato Um live, onde não está escondido, num baú, não tem abre baú Não está escondido em 6 ou 7 Depende de dias, quando fala sobre isso E normalmente fica até sobre Ou assuntos, ou o que manda uma música de bom Não pode mesmo dar opinião, não promoveu direto Mas aquela é que as músicas devem ser direto Você chega direto, não tem uns coisas Se foi sorteado, não está falando de bom Se o que foi sorteado, também lança E também vamos ser sorteado na próxima visita E também a coisa aqui no mestre para isso Nós temos que partilhar o nosso trabalho Para as pessoas conhecendo Olha as pessoas conhecendo As pessoas construíram o nosso trabalho Os que construíram o nosso trabalho O que você está fazendo Você está fazendo Para as pessoas não faze de bom Você tem mais caminho para o inimigo Você tem mais porta para a minha Para abrir porta para o meu Para nós tudo Para eu não falar de bom Você tem mais alguém Para essa conquista Entende? um dia mais pessoas estão com o show se um dia você curte imagina, se curte aquele vídeo o próximo vídeo, não fale de boa é que você vai procurar para você curtir aquele anterior a boa já, botar mais porta para boa se você não sabe de leve, se você não sabe de firmeza se você não sabe de fazer está com isso, é nóis subscreva no canal e ative o sininho porque sem nós, nada disso seria possível Tchau